Olá chicos, sou Inoelia Dueira, sua professora de espanhol. Vamos ver hoje família e possessivos, certo? É importante a gente entender o vocabulário de família e também já aproveitando, família não tem acento em espanhol. Em português tem, em espanhol não, por uma questão de regra ortográfica de acentuação. Se você tem curiosidade a respeito disso, assista a nossa aula sobre este assunto, ok? Então aqui temos um árvore genealógico, certo? Uma árvore genealógica. Então aqui, eu coloco como papéis e não uma estrutura pré-definida, certo? Então temos os papéis familiares. Abuelo e abuela, que é avô e avó. Madre, que carinhosamente se chama mami ou mamá, certo? Padre, que é pai e se chama papá ou papi, certo? Tio com acento, mesma coisa. É um hiato, então por isso vai acento. Tio e tia, que aqui em português não vai. Primo, prima e sigual. Hermano e hermana, vocês já devem ter escutado várias vezes falar los hermanos dos argentinos. E gerno, gerno, que a gente fala genro. Então se gerno, é ao contrário, então causa uma confusão. Nuera, que é o nosso nora, ok? Marido, mujer, tá? Então percebam que o j, a gente fala com esse r, né? Mujer e não mujer, ok? Pareja, mesma coisa. Pareja não é uma pessoa, mas é, por exemplo, se eu tenho um namorado que é nóbio, tá? Ou novia, eu vou dizer mi pareja. Se é meu marido ou minha mulher, também eu posso dizer mi pareja. É mais comum usar pareja, tá? Se eu digo vivo en pareja, eu quero dizer que eu moro com alguém, eu posso não estar casada no papel. Então vivo en pareja. E pareja também é usado para trabalho em dupla, por exemplo. Então vamos formar as parejas para trabalhar, para ser o trabalho, ok? E aqui temos nieto ou nieta. E também temos tatarabuelo, tatarabuela, bisnieto, bisnieta também. Tipos de filhos, tá? Temos hijos também. Tipos de filhos, tá? Filhos, a gente pode ter el adoptado, tá? E tem uma P, que é um P mudo. Temos hijos gemelos, por exemplo, que é gêmeos, certo? Importante, padre também se usa para falar padre. Mas mais usado é cura, ok? Além disso, temos los adjetivos e pronombres possessivos, certo? Quando é que é um adjetivo? É quando está junto do nome, ok? E quando é pronombre, quando ele substitui o nome. Então muda. Eu posso usar mi, tu, su, nuestra, vuestra, para adjetivos e pronombres. Mio, mia, tujo, tuja, sujo, suja, nuestra, vuestra é igual, certo? Então um exemplo aqui. Mi madre es joven y guapa. Mi madre, esse mi está junto de madre, por isso é adjetivo. Tu padre es gracioso, es cómico. Teu pai é engraçado, certo? E lembrem, não usem engraçado, porque graça é gordura, certo? Então você está dizendo que a pessoa tem gordura. Não seria gordo, mas seria nesse sentido, ok? Pronombres, então. Mi, mia, tujo, tuja, sujo, suja. Ele substitui o nome conforme a gente falou. No exemplo. Esta família eslamia, é a minha. Percebam que esse minha mãe e minha é o mesmo significado no português, mas nesse caso acompanha o nome e nesse caso substitui. Eu posso dizer, estas javes são tujas. Esta caça es suja. Parece suja, mas não. Até um falso cognato. Sujo, suja é o pronome e não é sujo, de estar sujo. Ok? Também é importante reforçar o status. Então temos solteiro, solteiro e solteira, que é o nosso solteiro e solteira. Então esse eiro, eira, não existe em espanhol nunca. Solteiro, solteira. Caçado e caçada. Percebam que não é casado e casada. Se escreve do mesmo jeito, mas tem som de S e não Z. Temos também biúdo, biúda. E lembrem que quando eu digo pareja, bíboa em pareja, eu posso estar morando com a pessoa, mas não estar casada no papel. Certo? Importante. Nobio é namorado. Mi novio, mi novia. E prometido, sim, é meu noivo. Ou estar de compromisso. Então, em resumo, vimos o vocabulário de família, que é bastante rico, e vimos los possessivos, adjetivos e pronombres. Adjetivos estão junto do nome e pronombres substituem o nome. Certo? Los dejoticos, besotes. Tchau, tchau. Tchau.